Uma campanha da Ordem dos Advogados do Brasil quer tornar crime o Caixa 2, dinheiro não declarado aos órgãos de fiscalização responsáveis. A proposta também faz parte do conjunto de medidas anticorrupção lançado pela presidenta Dilma Rousseff em março deste ano. Receber uma doação para a campanha eleitoral e não prestar contas à justiça de todo o dinheiro recebido. Isso se chama Caixa 2. Uma campanha da Ordem dos Advogados do Brasil, lançada recentemente, quer tornar essa prática um crime. E para isso, defende a aprovação de projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, que estabelecem penas de reclusão para quem cometer o delito. Além da OAB, outras entidades também defendem a criminalização do Caixa 2. O objetivo de criminalizar o Caixa 2 e ter uma punição severa é exatamente evitar que dinheiro de Caixa 2 seja usado para financiamento das campanhas eleitorais. Porque além daqueles valores que os partidos declaram nas prestações de contas, existe a movimentação de dinheiro de Caixa 2 nas campanhas eleitorais. Então, é importante também que a gente possa ter uma forma de combater o Caixa 2 e que haja uma punição severa para quem praticar esse ilícito penal. A criminalização do Caixa 2 também faz parte do conjunto de medidas anticorrupção lançado pela presidenta Dilma Rousseff em março deste ano e que está em tramitação no Congresso Nacional. As medidas anticorrupção propostas pelo governo federal também incluem projetos para facilitar a recuperação de bens e valores, fruto de ações criminosas e a chamada ficha limpa de servidores para todos os poderes. A mobilização da sociedade civil no enfrentamento à corrupção é de fundamental importância. Enfrentamento à corrupção não se faz por uma pessoa, não se faz por um órgão só. É importante a articulação, não só de órgãos públicos, mas também da sociedade civil. Segundo o secretário nacional de Justiça, também é importante investir em medidas de prevenção à corrupção, como a criação da lei de acesso à informação, que obriga o poder público a disponibilizar para a sociedade informações sobre gastos. Tão importante ou mais importante de criar novos crimes é prevenir que esses crimes ocorram. Por isso, um Estado mais transparente, mais aberto, é sem sombra de dúvida um Estado mais adequado à modernidade e ao enfrentamento à corrupção no país.